Mais leis, regras e determinações para quem utiliza Bitcoin e criptomoedas, é isso que a política traz. Eu sou contra essas regras, eu não acredito que elas estão ajudando tanto assim quanto os políticos afirmam, mas ao mesmo tempo a gente tem que conviver com a realidade e entender que a maior parte do mercado é a galera do Oba-Oba que não entende nada de criptomoedas e muitos só vão querer entrar nesse mercado se o negócio já estiver regulamentado, testado e funcionando pelo papai e mamãe Estado, pelo papai e mamãe governo. Então é um grande mal que vai fazer um pouco de bem para o mercado das criptomoedas. Mas enfim, o então deputado Áureo Ribeiro, ele falou que para esse ano ainda tem 3 PLs que serão aceleradas, tá? Então a ideia é que o negócio comece a rodar ainda esse ano. A minha maior crítica para o mercado, quando começou com essa história de lei para a criptomoeda, é o seguinte, não sou a favor da lei, mas se for fazer lei, né? E é claro que eu digo que eu concordo com vários ideais dos libertários, né? Se não praticamente o básico, né? Que é o princípio da não agressão, da propriedade privada, enfim. Mas eu entendo que a gente está na vida real, eu não tenho como simplesmente implantar o libertarianismo e fazer o negócio funcionar. Então com isso, dentro das leis e das possibilidades, o que eu mais queria era a determinação a respeito da segregação patrimonial das corretoras e das empresas que trabalham com criptomoedas. O que é segregação patrimonial? É algo que o banco não faz, tá? Infelizmente eles não fazem, eu gostaria que fizesse, mas não fazem. Que é o seguinte, quando entra 1 real na corretora, 1 Bitcoin ou 1 unidade de qualquer coisa, que você possa imaginar, a corretora, ela pode pegar esse dinheiro e emprestar por aí? Ela pode investir em uma outra coisa? E quando você mandar sacá-la, dá um jeito pra te dar o dinheiro? Eu acredito que ela pode, se ela especificar, que faz isso. Se ela deixar claro, tá? E isso é o que eu acredito ser justo. Pra mim é injusto quando você deixa o dinheiro com uma empresa, com uma corretora, com um banco, qualquer empresa, ou qualquer coisa, ou com outra pessoa, e aquela pessoa usa o seu dinheiro sem você saber. Se isso acontece, então pra mim é algum... não vejo como positivo. Agora, se tem uma empresa que chega e fala assim, nós fazendo segregação patrimonial e não rodamos o dinheiro do nosso cliente. Ok, bacana. Se tem uma outra que fala assim, ah, nós rodamos sim o dinheiro, a gente usa pra emprestar, pra investir, pra fazer um monte de coisa. E daí, deixa o cliente decidir. Mas veio aí então, agora, uma PL, tá? São três PLs que vão pra rodar esse ano. Que vão, uma delas vai justamente impor a segregação patrimonial, mas é do jeito ruim. Que é o que? Não pode, a corretora não pode emprestar, mexer, investir e modificar, fazer qualquer coisa com o dinheiro do cliente, tá? Não é nem se o cliente autorizar, não pode. Então veio de uma maneira negativa, infelizmente, mas veio. Então olha só, quais são as três PLs aí que estão chegando? Uma vai ser essa questão do marco legal das criptomoedas, adicionando a segregação patrimonial. Então é uma imposição do governo isso, pra mim tinha que ser só a imposição da sinceridade, não a imposição do que a empresa pode ou não pode fazer. O segundo, a segunda PL, é uma lei específica para aumentar a pena para crime de pirâmide financeira. Inclusive a lei de pirâmide financeira foi criada pelo doutor Artemio Picanço, aliás, não só por ele, mas por um conjunto de pessoas. E por incrível que pareça, a gente não tinha uma lei voltada pra pirâmides financeiras. A pessoa é meio enquadrada como crime contra o sistema financeiro, algumas coisas meio aleatórias, assim, não tinha uma lei específica pra isso, agora tem. E então vai haver um aumento de pena pra quem comete crime de pirâmide financeira. E por fim, sabe o rapazinho que divulga piramidezinha e tudo, né? Foi coisa que eu já fiz no passado. Eu via lá, a empresa tava pagando aqui, 1% ao dia, tá ótimo. Eu ia lá e divulgava a empresa. Não é tudo bem que eu fiz isso na ignorância, mas ainda assim eu cheguei a fazer isso. E isso, nos dias de hoje, então, já passa a ser crime. Então, você que de alguma maneira divulga, compartilha ou indica pros seus amigos aí, essa empresa meio duvidosa, saiba que dependendo de como a situação acontecer, você pode ser penalizado. Isso já a partir desse ano, né? Então, é uma lei específica pra quem divulga golpes envolvendo ativos virtuais e também estabelece regras para influenciadores. Dentre essas regras, uma delas é que sempre que um influenciador ele fizer alguma campanha publicitária na sua rede social, no seu perfil, no seu canal, enfim, ele tem que informar que essa é uma publicidade. Também acredito que isso daí é o mais justo possível. Porém, não é uma lei que vai mudar isso. Sinto dizer, é triste, né? Se é o quê? Se é a favor de lei, se é a favor do governo. Sinto te dizer, mas a lei não vai mudar em nada. Em nada, nada, nada como esse mercado funciona. As empresas vão, contratam os influenciadores, pagam em criptomoedas e quem é que vai saber? De onde que veio aquele dinheiro, por que que veio aquele dinheiro, né? O influenciador vai pegar e falar, não, eu falei aqui desse projeto, dessa moeda porque eu quis. Ah, mas você recebeu um valor aqui, você recebeu mil reais aqui, de onde foi isso? Ah, fizeram doação pra mim via Pix. Né? Então não tem assim como você saber exatamente. Tem vezes que fica muito na cara, tem vezes que eles falam que é de fato uma publicidade, mas eu acredito que o mais justo, o mais honesto é informar quando foi, quando a, quando o influenciador informar quando ele é pago para falar de algo. Né? Daí tem aquele papo, ah, mas eu só divulgo coisas que eu acredito, só divulgo coisas que eu acho correto, legal. Mas ainda assim eu acredito que o ideal é informar que aquilo é uma publicidade, é o que eu penso. Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.